Música Os 34 finalistas tiveram os trabalhos expostos na sede do CREA Minas em Belo Horizonte. Além da feira de tecnologia, a FaceTech promoveu também ciclos de palestras sobre a preparação de estudantes para os desafios do mercado de trabalho. A universidade não é só um transmissor lá dentro de conhecimentos. Eles têm que desenvolver o conhecimento adquirido no campo da pesquisa para trazer novos trabalhos, novos benefícios para a sociedade. E é isso o que a gente busca ao incentivar a pesquisa, ao mostrar que a engenharia tem muito a contribuir para o sucesso de novos eventos, de novos aparelhos. A dupla Mário e Marília veio de Santa Rita do Sapucaí. Eles representam um grupo de quatro estudantes da Inatel. Durante três anos, os alunos trabalharam num projeto que visa resolver possíveis problemas nos procedimentos de cirurgia cardíaca. A válvula desenvolvida é uma válvula mecânica que tem a capacidade de fechar, comprimindo o sangue e em seguida liberar. A velocidade com que esse sangue é comprimido e liberado é que provoca o batimento cardíaco na frequência determinada pelo médico. No final do nosso sistema, a gente tem um sensoreamento, todo controlado digitalmente, incluindo um aplicativo em que o médico pode baixar todas as informações e um relatório do funcionamento do equipamento. A principal vantagem dessa máquina, em relação às que já existem hoje no mercado, é que ela consegue bombear o sangue para todo o corpo. Com isso, nós conseguimos fazer com que o sangue chegue até as extremidades dos dedos, evitando necroses, tromboses, problemas neurológicos, pulmonares, uma série de outros fatos. Outro ponto fundamental é o tempo de recuperação. Nessas máquinas contínuas hoje que existem nos hospitais, o tempo de recuperação é em torno de 60 dias. Com a nossa pulsate, nós conseguiríamos reduzir em 30%, ou seja, em uma média de 40 dias no pós-operatório. Da Zona da Mata veio uma novidade que já está sendo testada no restaurante da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um aplicativo de celular, desenvolvido por cinco estudantes e distribuído de graça, possibilita a avaliação de tudo o que é servido aos alunos. É um centro de informações mesmo que pode servir de diretriz para a própria instituição, para o próprio restaurante, melhorar o serviço e atingir uma qualidade ideal para todo mundo. Então, eu vou votar aqui como se a comida estivesse boa. Eu voto e, na medida em que eu voto, eu já tenho acesso direto ao resultado de todo mundo que votou. Então, aqui a gente teve hoje, ao longo do dia, que a gente entrevistou 92 pessoas e o nosso resultado foi que 49% achou muito bom a suposta comida da feira. Para quem usa motocicleta como meio de transporte, os cientistas da Unipac de Governador Valadares apresentaram uma novidade que traz mais segurança. O nosso projeto trata de uma antena corta-pipa elétrica, é uma antena automatizada, que a partida dela é ligada à ignição da moto. Quando a gente dá partida na moto, a antena será suspensa. Quando desligar a chave de contato, a antena abaixa. O avião do projeto Trenque Voa Aerodesign levantou o voo na Universidade Federal de São João del Rey. 14 futuros engenheiros desenvolveram uma aeronave não tripulada com grande capacidade de carga. O protótipo tem apenas 2 quilos e 300 gramas, mas pode transportar uma carga quase 6 vezes mais pesada. A autonomia é de 7 minutos de voo, com um tanque de combustível que não chega a 120 mililitros. Esse trem que voa tem tecnologia de ponta, eficiência estrutural e ainda diminui a emissão de poluentes no ar. Esse espaço no CREA é muito importante para a gente, para a gente poder divulgar o nosso trabalho e mostrar que o estudante de engenharia pode sair da sala de aula. Ele pode mostrar que ele também tem condições de fazer coisas inovadoras. Na cerimônia de premiação, 10 projetos foram destaque e o primeiro lugar ficou com estudantes do sul de Minas. A parceria entre o CREA Júnior e o Colégio Estadual de Instituição de Ensino premiou 10 projetos da FACENTEC. 5 receberam certificação de honra ao mérito e outros 5 receberam prêmios em dinheiro. No total, foram 26 mil reais distribuídos para os primeiros colocados. Foi uma avaliação de grande proveito, de grande interação, para que? Para os alunos mostarem o que eles têm de melhores nas suas regionais, o que tem de tecnologia avançada, como foi mostrado aqui. Então, de parabéns. Com certeza, os frutos serão colhidos posteriormente. Os estudantes premiados foram chamados ao palco no Teatro do CREA Minas para receberem os cheques e o reconhecimento pelos belos trabalhos apresentados durante a feira. O segundo lugar vai para... Se se lembra da dupla Mário e Marília, que na reportagem anterior apresentou o projeto Pulse, aquele da válvula que imita o batimento cardíaco? E o primeiro lugar vai para... Pulse, que é o primeiro lugar 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 que é o primeiro lugar. Acredito que a palavra é satisfação e, especialmente, eu gostaria aqui de agradecer a nossa instituição, que é o Inatel, que fez a gente chegar até aqui e realmente colher bons frutos, mostrar para todo mundo que a gente sabe fazer tudo de melhor lá no sul de Minas. É um esforço que vale a pena, né? Afinal de contas, vocês tiraram o primeiro lugar. Não, com certeza. Foram noites mal dormidas e trabalho árduo. É um trabalho longo e que valeu a pena. A gente fica grato. A gente fica grato.